Dois homens armados invadiram e assaltaram a agência dos Correios em São Mateus do Maranhão. De acordo com as investigações, os criminosos chegaram em uma moto prata e passaram cerca de uma hora no local. Nas imagens do circuito interno de segurança, é possível ver quando um dos assaltantes entra primeiro e observa a movimentação. Em seguida, entra o comparsa. Veja que neste momento, o primeiro assaltante que está de boné, saca a arma e rende o funcionário, que está do outro lado do balcão. Sem reagir, a vítima é obrigada a abrir o cofre. Observe que o outro acusado, também de posse de uma arma, fica dando cobertura ao comparsa. As pessoas que estavam no local tentam permanecer calmas, mas um dos clientes tenta sair e é impedido pelo assaltante. Minutos depois, os acusados fogem, levando uma quantia de dinheiro ainda não informada, além de pertences de clientes e funcionários. Ninguém quis gravar entrevista, mas a polícia investiga o caso e já tem pistas dos suspeitos. Agora, vamos lá. Obrigado.